Deixa eu fixar aqui, ó. Dá pra ver bem o sistema se movimentando. Então, a gente colocou o motor na posição exata. Se a gente coloca, por exemplo, aqui, ó. Ele ia se movimentar pra lá e pra cá. Já pensou? A gente vai regular o duro fora o abre. Que merda. Aí, fodeu, né? Fala, turma. Tudo na paz? Estamos aqui hoje com mais alguns faróis aqui em desenvolvimento. Hoje a gente vai estar trazendo aqui um farol de Honda City. A gente vai colocar um projetor bi-xenon, mas com lâmpada de LED, ó. Então, esse aqui é o farol que a gente vai fazer, ó. Inclusive, já mexeram nesse farol, não fui eu. Também não me interessa saber quem foi. O que me interessa aqui é saber como que vai ficar esse trabalho. E vamos... O cliente mandou aqui o farol pra gente, ó. Pra gente poder fazer o trabalho nele. Parece que ele tá todo aberto aqui. Já, né? Vamos fazer a abertura de fato nele. Fizeram o buracão lá pra poder instalar o projetor. Até aí tudo tranquilo. Mas acho que na hora de fixar o projetor ali, o cara teve umas dúvidas. Esse projetor, ele é fixado no parafuso. A gente tem vários vídeos aqui no canal ensinando, inclusive, a instalar esses projetores. Se vocês não viram, dá uma caçada aí nos vídeos aí que a gente tem vídeo ensinando aí. Instalar esses projetores aí, ó. E se tu quer entrar um pouco mais a fundo, a gente tem a área do Close Friends lá no Instagram. A gente ensina lá muitas coisas aí sobre essas instalações. Inclusive, algumas coisas mais complexas, ó. Como montar o farol desse da Amarok aqui. Desmontar, fazer as montagens dos projetores bilede. A gente ensina isso aqui tudo lá no nosso Instagram, beleza? Mas aqui vamos começar a desmontar esse farol. No outro farol, se não foi aberto, porque eu também não abri a caixa ainda pra saber. A gente mandou esse farol de longe aqui pra mim. Pra poder fazer o trabalho. Então, eu não sei como que tá o outro lado. Então, na hora que eu ver o outro lado, se tiver com lugar pra colocar lâmpada direitinho, eu faço a medição e mostro pra vocês. Mas a princípio é isso. Projetor instalado no buraco ali, ó. Abri o farol aqui. Fazer uma limpeza nessa lente. Acho que ela deu uma queimada aqui, não sei porquê. E vamos deixar ele topzão pra vocês. Fala, turma! Tudo na paz? Hoje a gente vai estar colocando um projetor com LED 4300K no farol de um Honda City. Projeto bem clean. Pra passar aí despercebido. E o cliente andar tranquilamente nas estradas aí, iluminando bastante a noite, sem enfuscar ninguém. E tendo o melhor poder de luz ali possível. Como que a gente tá fazendo isso? Esse aqui é o farol do Honda City. Aqui eu já adaptei o projetor Rela que usa a lâmpada H7. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Esse aqui ele usa a lâmpada H7. Então eu fixei ele aqui com parafusos e também com a cola epóxi, que supera aí 300 graus de temperatura. Inclusive, se ele quiser usar a lâmpada comum aqui, poderá usar tranquilamente, que esse sistema todo aqui vai aguentar o uso da lâmpada comum. Mas nesse caso vamos usar o LED, ó. Esse aqui é um LED topíssimo, de 30.000 lumens. Muito forte. Ideal aí pra usar nesses projetores. Tem vídeo já no canal explicando sobre isso. E uma coisa bem top que a gente vai fazer nesse farol também. Se vocês observarem, ele não tem regulagem elétrica. Esse farol, ó, tem um ponto aqui de regulagem manual. Outro aqui ponto de regulagem manual. Inclusive, aqui a gente tem um ponto fixo que encaixa a parábola. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse ponto aqui. Aqui é um ponto de regulagem e outro ponto de regulagem. Então, ponto fixo é aqui. Ponto de regulagem aqui e ponto de regulagem ali. Esse aqui, se a gente aperta o parafuso, a parábola tende a fazer isso e isso. Então é a regulagem lateral. Esse aqui, se a gente aperta ele, a parábola tende a fazer isso e isso. Então é a regulagem de altura. Então, ó, vamos fazer o trabalho em cima dessa ponta. Retirando aqui esse parafuso. E vamos entrar com o motor elétrico, ó, de altura. Aqui vai ser a regulagem eletronicamente. Tem aqui as conexões pra gente fazer aqui dentro. Pra fazer o sistema funcionar. Depois eu mostro pra vocês que a gente vai fazer um chicote aqui pra esse carro. Deixar tudo prontinho. Fazer uma conexão com o botão. Tudo prontinho pra cliente só chegar lá, fazer ligar ali dois fios ali e já fazer o sistema todo funcionar. Então é uma forma que a gente vai estar trabalhando nesse farol. Pra depois a gente mostrar ali o funcionamento da regulagem. Mostrar a iluminação. Mostrar também ali como que a gente vai fazer um chicote aqui pra fazer o sistema funcionar. Até porque a lâmpada original desse carro é uma lâmpada H4. É a lâmpada H4. Quando você acende o farol alto, ela apaga o farol baixo. Então a gente necessita de um chicote pra fazer o sistema funcionar. Até porque agora a gente vai ter apenas uma lâmpada H7. Diferente da original como eu acabei de citar. Beleza? Então agora vamos fazer o retrabalho aqui nesse parafusinho. Colocar o motor aqui elétrico. E a gente mostra pra vocês. Inclusive, ó. Vocês estão curiosos pra ver como tu vai ficar. Desse lado aqui já tá pronto. Motorzinho elétrico aqui por trás, ó. Encaixado. Parece até original. Pra quem não conhece, acha que é original. E aqui uns outros faróis, ó. Que já estão saindo aqui do forno. Quentinhos. E a gente tá trabalhando em cima deles. Beleza? E aqui também vai ter um projetinho diferenciado. Que é um projeto do HB20. Que a gente tá trabalhando. E aqui também um projeto do Iaris. Tornado Iaris também. Que a gente tá fazendo também. Inclusive, um ele já tá aberto. Logo, logo vai sair vídeo no canal pra vocês. Então, agora eu vou começar a parte aqui de retirada. Dessa. Desse parafusinho. Um pouco chato de fazer. Se você quer aprender um pouco sobre o nosso trabalho. A gente tem uma área no nosso Instagram. Educar Lumiar. Onde a gente ensina essas técnicas ali. É uma área chamada lá do Close Friends. Você paga ali 50 reais por mês. E você vai conseguir ali aprender bastante coisa. Às vezes, você que é entusiasta. Você que quer fazer um projeto na sua casa. Ou você mesmo que tem uma oficina aí. E quer incrementar alguma coisa no seu serviço. Às vezes, vai valer a pena você assinar ali. Não é caro. Se você não quiser, no outro mês, você sai fora. Não tem problema também. Beleza? Mas é só pra mostrar pra vocês como que a gente faz esse tipo de adaptação. E lá a gente mostra o pulo do gato. Esse que é o importante, né? Então, bora retirar isso aqui agora. Acho que eu acabei não comentando com vocês. Mas esse farol. O cliente já tinha mandado esse farol pra outro lugar. Pra alguém tentar instalar esse projetor. E acabaram não dando conta ali de instalar. A gente tem que acabar de retirar aqui essas colas desse farol. O farol também tá com probleminha aqui, ó. Na lente bem suja. Aqui o outro lado que a gente já instalou o motorzinho também já. Agora vamos só dar um talento aqui nessa lente, ó. Limpar ela. Deixar ela bem limpinha. Tirar essas sujeiras todas aqui. Pra depois poder tá fechando esse farol ali. E mostrando o sistema de regulagem funcionando. Pessoal, vamos aqui ao farol do Honda City. Regulagem elétrica em funcionamento. Botãozinho aqui de regulagem. Feita a ligação ali também, ó. Observe aí o movimento, ó. Aqui tá no nível máximo de altura, nível 5. Mas na verdade isso tem 10 níveis, ó. Ele tem um intermediário a cada número. Aqui assim, ó. A gente consegue, ó, regular, ó. Vamos ali, ó. Tudo pra baixo, ó. Como que o projetor inclina. Vou mostrar aqui no globo, ó. Deixa eu fixar aqui, ó. Dá pra ver bem o sistema se movimentando. Então, a gente colocou o motor na posição exata. Se a gente coloca, por exemplo, aqui, ó. Ele ia se movimentar pra lá e pra cá. Já pensou? A gente vai regular a altura e o farol abre. Que merda. Aí, fodeu, né? Você tá doido. Mas então por isso que a gente tem que pensar bastante. Antes de fazer um projeto desse. Tem que ver como que funciona. Pra poder estar executando o serviço com qualidade. Vamos projetar ele ali na parede, ali. E vamos ver o movimento dele, ali, ó. Se jogando pra baixo, pra cima aqui. Farol ligado. Vamos pegar lá, ó. Nível zero. Observem aí, ó. Vamos subir ele todo, ó. Olha o quanto a gente consegue subir de luz. Isso é próximo da parede, ó. Então, cada nívelzinho que a gente mexe, ó. Ele trabalha bastante. Além disso, pessoal, ele ainda tem a regulagem manual, ó. Você vem com a chavinha Philips aqui por cima. Pra quem não sabe, ó. Regula assim, ó. A regulagem manual de altura. Além da elétrica, ele ainda tem a regulagem manual. Você vai ali, faz o ajuste bonitinho aqui por cima com a chavinha. Regula os dois projetores lá na parede, lá. Na mesma altura. E quando você regular eletronicamente ali, pelo botão. Ambos vão subir e descer na mesma velocidade. É claro que se os dois motos estiverem 100%, estiverem tudo certinho. Fechou, pessoal? Só pra vocês verem aí como que realmente funciona esse sisteminha de regulagem de altura. Olha como que ficou bonito aqui esse farol olhando de frente. Depois a gente vai botar a máscara aqui, aí que vai ficar mais bonito ainda. Uma coisa aqui bem importante também são as questões das vedações, né. Esse farol aqui, ó. Já tinha sido aberto por outra pessoa, como vocês viram. Então tá cheio de cola aqui. Por enquanto eu só encaixei a lente pra ver se ia regular tudo certinho. Agora o que eu tô fazendo é a vedação aqui, ó. Do LED aqui atrás, ó. Olha aí, ó. Como que eu tô fazendo aqui. Que a gente tá usando aqui essas borrastas alongadas, ó. Pra fazer essa vedação. Isso aqui é top demais, galera. Vai vedar aqui em volta do o-ring do LED. E o próprio LED também tem um o-ring. Que aí ele entra aqui por trás, ó. Faz a vedação, ó. Roda. Trava. Não deixa a borracha sair. E aqui a gente consegue o ajuste do ângulo do LED corretamente. Aqui por trás. Aqui o cliente falou que tem o chicote lá pra modificação ali. Que no caso é de H4 pra H7 pra fazer a função de alto do projetor. Seria tipo um chicote bichinon. Aqui eu costumo fabricar o chicote por minha conta. Mas o cliente ali vai querer fazer lá na casa dele. E aí a gente deixou lá pra ele fazer. Aí, inclusive, ele vai ter que fazer as ligações aqui do motor elétrico. Geralmente quando a gente já faz o chicote ali pra alimentação da lâmpada. A gente já pega a alimentação pro motor elétrico. E já deixa aqui tudo prontinho pro cliente. Só chegar lá e encaixou na tomada H4. Já vai ter regulagem elétrica funcionando. Já vai ter tudo funcionando. É claro que tem que passar um fio de sinal, ó. Seria esse fio ali, ó. Um fio de sinal que vai vir lá de dentro do carro até o motor elétrico. Pra fazer o funcionamento de altura ali. Isso aí a gente já deixa pronto. Esse fio de sinal já deixa prontinho. E tudo identificado também pro cliente fazer a ligação lá certa e não ter erro. Mas também mesmo se ligar errado lá também não tem perigo não que ele não queima. Então, pau na pré-á aí. Vamos terminar esse farol aqui. Vamos passar cola nele, fechar ele. E embalar ele pra mandar pro cliente. Finalizamos aqui o farol do Honda City, ó. Tudo fechadinho. Tampinha de vedação aqui atrás. Os fios aqui da função de farol alto. O cliente pediu pra deixar pra ele ligar lá. E como ele tem o chicote lá. Aqui a gente fez os conectores. Colocamos o botãozinho aqui. Identificamos os fios pra ele fazer a ligação. Pra ele fazer o chicote lá no carro certinho. E é isso aí, ó. Iluminação dele aqui na parede. Como que tá. As luzes aqui acesas. Deixa eu chegar mais aqui atrás só pra vocês verem. Então tá uma luz muito boa do farol baixo. Só o farol alto aqui que eu não vou acionar. Porque eu necessitaria de fazer o chicotinho aqui pra tá acionando o farol alto e baixo. Deixar tudo prontinho pra mostrar pra vocês. Esse aqui foi aquele setup que a gente mostrou. O projetor H7 com a lâmpada K5C 4300K. Então tem vídeo do poder de luz desse farol no canal. Gera uma luz muito boa. Se eu não me engano daqui até ali são 6.700 lux. Ou 7.000 lux. Algo assim. Então fica bem forte. Então se tu quer fazer um projeto aí. A gente só instalar o projetor. De repente colocar uma barrinha de LED aqui. Colocar um DRLzinho aqui e dar o zoom. Dá pra fazer uns negocinho maneiro aqui nesse farol. Dá pra fazer um desenho assim. Dá pra fazer assim também. Dá pra fazer umas coisinhas legais aqui nesse farol. Beleza galera? Então eu espero que vocês tenham curtido. Se tu curtiu. Se inscreve em nosso canal. Deixa o teu like. E ó. Tamo junto. Fiquem na paz. Valeu galera. Tchau. Tchau.